E aí pessoal aqui é Gaia Gaia, com mais um vídeo de RPG e hoje vamos falar sobre o Playtest de 3D e T-Victory. Essa é uma compilação das regras apresentadas na Dragon Brasil, como sempre é bom vocês seguirem o material oficial. Essa é uma compilação que foi me enviada pelo pessoal do servidor para eu poder analisar, criticar e ver os próximos passos do sistema. No meu vídeo anterior eu tinha falado sobre as insinuações, as ideias que eu ia ter e tal, mas nesse eu quero analisar mais ou menos essas 28 páginas de Playtest e já spoiler, tá muito bom, eu tô gostando bastante. Ele tá simples, ele tá leve, ele tá interessante. Algumas coisas talvez ainda sejam muito complicadas para o meu gosto, que lembrando que eu tinha pontuado aqui, pra mim o ideal é que o 3D e T ele fosse assim, pra ser super simples, tivesse uma versão mega simples, aí uma versão mediana e uma versão mais avançada e não sei o que, pra facilitar. Inclusive eu tô pra escrever, há alguns meses que eu tô dizendo que eu vou escrever uma versão super simples do 3D e T Victory, mas eu tava esperando sair um Playtest desse tipo. Agora que saiu eu vou ver se eu escrevo, mas neste vídeo nós vamos analisar as coisas. E como sempre vocês podem aqui seguir o canal, vejam ali no meu QR Code, no meu Instagram, etc, que eu também tô lançando jogos, não só livros de RPG, como Mutantes e Malfeaturas e Simplicado, mas também eu tô lançando jogos eletrônicos junto com a minha equipe, o meu estúdio, Toriwani Estúdio. Estamos lançando um jogo estilo de cartas narrativas, que já lançamos um alfa bem ruimzinho, que nós estamos melhorando, mas não se preocupem, os bugs vão ser consertados até o final desse mês. O jogo não é ruim, o jogo é maravilhoso, mas os bugs estão complicando. Então vocês podem dar uma olhada ali. Vamos agora começar a falar do Playtest. A grande e principal mudança de 3D e T Victory é a questão das características que foram reduzidas para as 3, o que é algo assim, não só que eu apresentei, mas também várias pessoas na comunidade já tinham apresentado há muito tempo. A junção de força e poder de fogo em uma única característica, que é o poder. E essa possibilidade da resistência unir resistência e armadura, que é algo que eu apresentei no 3D e T Ultra, que é uma versão que eu fiz do 3D e T em 2019. Então já tem o quê? Um, dois, três, quatro, quatro anos. Não sei se foi 2019 ou 2018, se foi 2018 tem cinco anos já. Mas no geral seguem as regras de 3D e T, cada característica custa um ponto de personagem, e acima de cinco a dois pontos para cada ponto. A coisa boa disso é que eles pararam com aquela progressão constante, que aumentando, a partir de 10 custava mais, não sei o quê, eu não lembro de cabeça não, mas parece que vai ser estratificado dessa forma mesmo. Nós temos os recursos de jogo, que são pontos de vida, pontos de magia e pontos de ação. Pontos de vida são o tradicional, é a representação do quanto você pode resistir dano antes de cair. E é muito impressionante, significa que ele perde... Cadê? Aqui. Eles vão ser mais do que a sua condição naquele momento, apresenta o seu desejo de seguir em frente. Então, PVs, eles também podem ser usados, que eles falam em outros materiais, como os PVs podem ser usados para representar a questão social, a questão psicológica. Então, ponto de vida tem toda essa questão. É toda a sua vida aí para continuar atuando. Então, na sua vida de combate, sangue, mas também para outros tipos de conflitos podem ser usados os pontos de vida para representar se você está dentro da cena ou não. Quando você chega em zero, você está derrotado. Ao chegar em zero PVs, o herói arcará com as consequências disso. Por isso, sempre a herói... Sendo que ele perde um dado em todas as suas ações, rolagem a partir dali até recuperar ao menos um PV. Então, você estará ferrado até se recuperar. E tem as três condições, vivo, derrotado e morto, teste de morte, ainda continua em 3D e T. Eu não lembro se está igual ao teste de morte, mas, essencialmente, quando receber dano enquanto estiver com zero PVs, faz um teste de morte, caso seja um ataque violento e tal. E aí, o resultado do D6 vai determinar isso. Vai determinar. Se você tirou 6, está muito fraco, 4, 5, 5, 5, 1, está morto. Eu, particularmente, prefiro que... Essas regras todas, elas podem ser regras opcionais. Não é necessário, porque são mais rolagens, são mais coisas. Poderia ter, como eu falei, poderia ter uma versão mais simples, uma versão intermediária para facilitar o aprendizado rápido dos jogadores. Os pontos de ação, eles são dados por habilidade, aliás, por poder. E eles permitem, assim, umas consequências positivas bem fortes, como adicionar mais um D6 na rolagem, conseguir um cedo automático, recuperação espantosa para recuperar 5 pontos de vida, não sei o que, então tem todas essas características. O que me incomoda nisso tudo é que nós temos agora um recurso extra em adicional ao recurso anterior. E para quem não se lembra, uma das minhas críticas ao 3DT contemporâneo, o Alpha, é que a existência preponderante de pontos de magia, que são dados agora por habilidade, representa, assim, um nível de complexidade muito alto, porque você pode fazer muitas combinações, o jogo virava um jogo de economia, onde as pessoas tinham que saber e contabilizar exatamente o número de PMs que vão usar, e nas batalhas só avalia, basicamente, quem gastava mais PMs de maneira mais eficiente, o que não é um problema para um jogo tático. O 3DT Alpha, ele se tornou muito tático. E esse jogo vai ser ainda mais tático do que o 3DT Alpha, porque ele tem mais um grupo de recursos. O meu problema com isso é que isso é muita complicação em cima de um sistema que é para ser o mais simples possível. lembrando-se que o 3DT mais simples que já existiu, que é o 3DT da casca de banana, o 3DT 2.5, esse 3DT é... que é o 2DT, na verdade, que foi chamado, o 2DT era só um D6, soma a sua força, o poder de fogo e reduz a armadura. Era bem simples e tal. É muito importante um RPG muito simples, especialmente para novos jogadores e tal. Eu acho isso muito importante. Então, minha crítica permanece. Você botar só na ponta de ação, vai tornar o jogo ainda mais difícil, porque você tem mais uma economia para contabilizar. O movimento é legal, foi simplificado semelhante às questões de fade e tal. Você tem perto, longe, muito longe, fora de alcance, com noções simplificadas de movimento. Aqui tem uma explicação melhor de membros elásticos e uso de habilidade na FE, na FA. Aqui tem um detalhe de que a habilidade não é somada a FA não muito longe, mas quando nós vamos para as opções de combate, que eles dão três opções, quatro com a opção clássica, somente na clássica fala-se de habilidade somada ao poder para o combate. No geral, todo o 3DT Victor, ele vai usar um sistema de D6, obviamente. 3DT usa D6, mas a grande questão é que ele vai usar D6, um, dois ou três D6. Se você gastar um ponto de ação, você soma mais um D6, se você tiver a perícia, você soma mais um D6, e um D6 é a base. Eu vou falar um pouco sobre o D6 mais para frente, mas no geral, essa é a questão do 3DT Victory, e também o crítico ainda é, caso você role 6 no D6, você dobra o valor do atributo e soma, porque eu não sei se você rolar vários 6, você vai multiplicando várias vezes, isso eu não tenho certeza, mas a opção 1 é força de ataque é poder mais um D6, mais um D6 se tiver a perícia e luta, mais um D6 com gastos de recursos, e a defesa é resistência, mais um D6, mais um D6, mais um D6 se tiver gastos de recursos e tiver a luta, basicamente. Num 6 dobra, então aqui o cara rolou 6, dobra o poder dele, que é 2, então vira 4, mais 6, mais 3, que dá 13. E o outro também rolou a defesa, e ele perdeu 5 pontos de vida. A outra opção 2, é que tem um fixo, que eu acho interessante, é... acelera o jogo, que é o fixo, se eu somo mais 3 se tiver um dado, mais 6 se tiver 2 dados, e mais 9 se tiver 3 dados, não, aqui não fala se eu somo mais 9, é só você gastar o ponto de ação, que aí você vai rolar mais um D6, mas tudo bem. E a opção 3, o dono é limitado pelo poder, para impedir explosões, o cara vai ser desintegrado, e a opção clássica, que você soma a habilidade. Aqui respondendo a pergunta, se você rolar 2 D6, triplica, 3 D6, se rolar 3 C, você quadruplica o dano. Isso obviamente tem a possibilidade, de você estourar o cara, mas isso é engraçado, no RPG é legal ter esses momentos épicos, durante a sessão. Então isso não é um problema. Aí nós temos aqui os CDs, os testes de perícia, caso você tenha, a perícia você rola mais um D6, caso você não tenha, só rola um D6. Cada perícia custa um ponto, elas são basicamente os grupos de perícia anteriores, mas custando a metade, mas sendo mais importantes, todo mundo vai querer ter. Aqui tem uma descrição das várias perícias, os grupos foram simplificados, alguns foram reduzidos. E aí, continuando, nós temos aqui algumas das vantagens. No geral, nós vemos aqui, algo que apareceu em várias, ideias de fãs, inclusive, no manual que eu tinha feito, do 3DT Ultra, mas tem o 3DTzão, e vários outros 3DTs, também usam essa ideia de que, essencialmente é o foco, você paga um ponto, para ganhar mais dois, no atributo, numa situação específica. Então, ágil você ganha mais dois, no teste de habilidades envolvendo agilidade, forte você ganha mais dois, para teste de poder, para esforço físico, e não sei o que, vigoroso, blá blá blá. magia está interessante, que é a ideia, que você pode gastar um PM, para aumentar mais um nas rolagens, e está bem legal, muito legal, porque, está bem generalista, eu gosto disso, a ideia de magia é bem simples. Parceiro, também foi, foi alterado um pouco, e aí você tem a parte de equipamentos, que, pelo que nós estamos vendo aqui, eles, são como vantagens únicas, especiais, e tal, o que me incomoda, reparem aqui, por um PM, você pode ter efeitos, muito grandes, como somar resistência, ao, ao teste, se você for ver, novamente, vai ter aquele mesmo problema, que eu sempre apresentei, se você já começar, a subir a escala, e ficar no nível mais alto, quando você começa a somar, a sua resistência, por um PM, os seus PMs, vão crescendo, linearmente, cada vez mais, e a sua resistência também, então você vai poder, por um PM, somar a sua resistência, vai chegar um ponto, que as pessoas, não vão conseguir fazer nada, a não ser, que elas gastem PMs, e isso é, não é ruim, para um jogo estratégico, não é ruim, para um jogo complexo, mas é ruim, para um jogo, que é para ser simples, eu ainda vou fazer, a versão simplificada, do 3DT, super simples, do 3DT Victory, para a galera, ter noção, mais ou menos, do que eu quero dizer, aqui nós temos, as técnicas, que pega muito, do manual, o manual, qual o nome daquele, de super poderes, o Mega City, que teve as técnicas, avançado, e de forma, também, meio que funcionar, como as magias, de forma geral, estão bem parecidas, com as magias, originais, mas tem diferença, entre técnicas comuns, técnicas lendárias, que custam mais pontos, de experiência, e no fim, o que eu falei antes, se aplica de novo, no final, em níveis altos, vai ser tudo baseado, na economia, e no gasto, no gasto, técnico, e planejado, de PMs, para o combate fluir, nós temos, as novas regras de escala, que são, Mushinin, Gyo, Chibi, Ningen, Sugoi, Kyodai, etc, mas, essa já existiu, mas, agora, você rola dados extras, você também, pode simplesmente, pegar, usar, o fixo, se eu somar, mais 3 por dado, ou menos 3 por dado, que está de boas, então, mais um dado, seria mais 3, eu acho interessante, torna-se mais linear, do que simplesmente, multiplicar por 10, mas, é algo para testar, eu não acho, que estava necessariamente, ruim, as outras escalas, talvez, você reduzisse, o multiplicador, mas, é algo testável, e interessante, aqui, nós temos, uma, várias fichas, de personagens, e agora, vamos aos pareceres, gerais, para a minha opinião, primeiro, olhem a ficha, eu achei novamente, essa ficha, extremamente complexa, para um, tipo, pode ser muito mais, simplificada, estilisticamente, aqui, ficou muito parecido, até mesmo, com o D20, ficou estranho, então galera, meus pareceres gerais, para a gente terminar o vídeo, eu estou gostando, está bem interessante, tem ainda as regras extras, de equipamento, que não foram colocadas, e tal, tem algumas outras detalhes, como poções, não sei o que, ou então, eu acabei passando muito rápido, o ponto, é que está interessante, mas, me incomoda um pouco, ainda, a existência, de muitos recursos, eles têm adicionado, um terceiro recurso, que é, a questão, dos pontos de ação, do ponto de vista, quanto, as coisas mais complexas, no jogo de RPG, muitas vezes, são ligadas, a movimentação, a combinação de ações, e a recursos, são as três coisas, que mais, complicam, a vida dos jogadores, 3D e T, classicamente, se você for pegar, assim, a ideia original, quando a gente jogava, na escola e tal, você jogava, era, forçabilidade, resistência, armadura, poder de fogo, e, e, e meio que estava aí, o seu personagem, você interpretava as coisas, livremente, dos atributos, e acabou, você jogava, e, se você quisesse as coisas, mais avançadas, tinham, tinham lá, várias expansões, de vantagens, a lista de magias, e, as vantagens únicas, o meu problema, é, a versão básica, do 3DT, ela, ter, tudo isso, porque, atrapalha, quando você quer, ensinar o RPG, para novas pessoas, e, como eu falei, eu pretendo, fazer uma versão bem simples, e postar aqui, e mostrar para vocês, o que eu, proporia, uma versão super simples, do 3DT, tem outros pontos também, é, primeiro, eu, espero que o 3DT, seja, um sistema aberto, se ele não for um sistema aberto, eu vou ficar, muito triste, porque eu acho que, os sistemas hoje em dia, tem que ser abertos, para facilitar a produção, e divulgação do RPG, etc, 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 então, eu espero que o 3DT, Victory, ele seja um sistema aberto, para que novos produtores, eu e outros, possam produzir livremente, e, ajudar a crescer, cada vez mais, o mercado brasileiro, e, melhorar as questões, porque, não é, normalmente, não é o sistema, o que mais importa, o sistema é apenas, uma linguagem base, utilizada, o que mais importa, muitas vezes, é o cenário, o 3DT tem vários cenários maravilhosos, e, o último ponto, sobre os dados, uma coisa que me incomodou, muito, 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 é o fato, de que luta, é, adiciona mais um dado, no combate, isso é muito ruim, porque, basicamente, todo mundo, vai querer ter luta, o que eu sugiro, fortemente, para todo mundo, é que, todos os personagens, dos jogadores, ganhem automaticamente, luta, automaticamente, luta, porque, senão, você vai obrigar, essencialmente, que todo mundo, gaste um ponto, ou tenha menos um ponto, para ter luta, ah, mas eu quero fazer um personagem, sem luta, e não sei o que, eu quero fazer um mago, eu quero fazer, você está indo para um, para um nicho, muito específico, porque o guerreiro, a galera combatente, já vai ter vantagens, e atributos aumentados, exatamente, para melhorar, essa situação, até o mago, a maneira mais efetiva, dele melhorar, seus pontos de vida, resistência e tudo, é ter luta, que é um ponto, é muito melhor, do que você ter um ponto, de resistência, não há nada, nada, que ele possa gastar, um ponto, que vai ser melhor, do que simplesmente, ter um ponto em luta, que você vai aumentar, seu ataque, sua defesa, de todas as formas possíveis, então, luta, a menos, que ele tenha misticismo, misticismo é importante, para o mago, para lançar magia, mas mesmo assim, o mago ainda vai ser atacado, por espadas e facas, que ele precisa da luta, para se defender, então, eu sugeriria, que tivesse uma, uma caixinha opcional, dizendo, todos lutam, todos sabem Kung Fu, uma coisa assim, e aí, dizer que todos podem saber Kung Fu, e todos podem lutar, e todos tem essa base, para poder estarem, funcionando, ou então, mudar um pouco, mas eu acho que essa é a maneira, mais prática, existem outras formas de se fazer, por exemplo, você pode separar completamente as perícias dos atributos, que é o que eu fiz no Ultra, e que outras pessoas também fizeram em 3DT, mas, no geral, eu acho que essa é uma boa forma de se aplicar, no geral é isso, eu vou ver se eu faço essa versão super simples do 3DT Victory, que eu quero fazer, que é, ou seja, cabe em uma página, todas as regras, e mostrar mais ou menos o que eu estou querendo propor, de vantagens universais, desvantagens universais, e, super significado o combate, os atributos, e as perícias, e aí vocês me falam, o que é que vocês acham, como sempre, podem seguir o canal, me inscrever, entrar no meu Discord, etc, aqui foi a Gagaia, lembrando que eu também tenho jogos, vocês podem ver por ali, e até a próxima pessoal, falou!